Minha chegada aqui na aldeia Água Viva, que é a aldeia Água Viva, uma das aldeias mais famosas aqui do Taravacá, que tem como líder cacique é o Jorge Leme, e em segundo o cacique Bené, filho do seu Jorge, e por último tem o FAO, que também é um líder aqui da aldeia, muito investido nessa aldeia, então vamos lá ver a minha chegada aqui na aldeia Água Viva, do Taravacá. Tchau. 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 Opa. Boa tarde. Seu Jorge. Eu vou é. Posso falar com ele. Nesse caso aqui. Pula. Pula. Tchau. 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 que é o Salles, lembra de mim? Salles, lá da igreja, tudo bom? Tudo bom, eu tô vindo, tô vindo da cidade, é, eu não tinha vontade de visitar sua aldeia, é, é, que bonito, o Bené vem lá embaixo, é, 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 aqui no Apuanã, hum, aí eu queria ver se o Dardo ia dormir hoje por aqui, ó, pra te conversar, bater papo, ó, pode, você conhece de muito tempo, né, é, 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 aí, eu, amanhã eu vou lá e volto de novo pra descer pra cidade, é, cadê o, o Val, o Val, mora pra ali, mora pra ali, A casa dele é, não, ele tá aqui na cidade? Não, o Val tá, tá aqui, né, tá aqui na aldeia, tá, ele vem assim, agora, aqui, fazer, não sei o que, meu amigo, Aqui é quando o chefe chega, todo mundo vem pra cá, não dá ele, recepcionar o chefe, o cacique, o costume tradicional, todos da casa, As casas vêm, ficam tudo esperando, até o chefe vir, o chefe continua na canoa, recepcionado por todos, eu também vim recepcionar, lógico, eu tô na aldeia, né, percebo aqui, né, que quando ele chega, as cargas, os menores, já levaram as, as malas, As mercadorias, e agora, todos olham a chegada do, do chefe. É a tua, essa daí? Não. É o que, ó. É o nome, senhoras, senhoras. As senhoras. Renato, essa é a por casa. É o chefe, o chefe, o cabelo, todos os seus. E a tua, cadê a tua? Não, não. É só por casa, agora. Hum? Comigo, quero, trouxe. É só por casa, é. Nós, depois, vamos fazer outro vídeo lá na igreja, tá? Não, é, senhoras. É, mas. Não, não. Não, não. Wow. Ai, ai, ai. É, apreciando. Oi, a minha mãe deu oi meu filho a minha mãe e a minha mãe oi e a minha mãe e oi 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 tudo bem oi eu lembro eu sei que oi Boa galera, eu estou aqui na aldeia do Irmão Jorge, aldeia Água Viva, nesse momento eu me despeço, estou saindo, passei a noite aqui com eles e só quero agradecer pela acolhida, pela dormida, pela acolhida que ele fez comigo aqui na sua casa. Obrigado, tá meu irmão? Amém. O senhor também, meu irmão, obrigado aí pela acolhida que o senhor nos deixa aqui no laio de vocês. A nossa casa é um prazer, a nossa casa é um prazer, a nossa casa é um prazer. Muito obrigado, eu vou visitar mais vezes na sua aldeia e esse aí de todos com Deus.